De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha no meu coração Lá pro meu sertão eu quero mandar Desde a madrugada, quando a passarada Fazendo morada, começa a cantar Com satisfação, arreio o burrão Cantando o estradão, saio a galopar Eu vou escutando o gato berrando Sabiá cantando no jeitibá Por nossa senhora, meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado, essa nova vida Aqui da cidade, de tanta saudade Eu tenho chorado, aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com a rádio ligada Que saudade imensa do campo e do mate Do manso regato que corta São Quintos Aos domingos e a passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas E doce lembrança daquela festança Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas lindas Pra minha mãezinha, já telegravei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada, restarei de partir Da terra querida que me viu nascer Já curso sonhando, o carro cantando Munhando, piando no escurecer A rua prateada, variando a estrada Ah, eu vou molhada desse anoitecer Eu preciso ir para tudo ali Foi lá que eu nasci, eu lá quero morrer A rua prateada, variando a estrada Ah, eu vou molhar A rua prateada, variando a estrada Ah, eu vou molhar